E aí galera, beleza? Galera, passando hoje pra deixar mais um vídeo aí, vou mostrar pra vocês como o mercado está muito estagnado, como que eu estou tendo as minhas lucratividades nesses últimos dois dias. Estou aproveitando as oscilações muito pequenas, a grande maioria das moedas do Bitcoin e das altcoins estão caindo, só que a gente não sabe se realmente ela vai chegar no extremo, abaixo dos 30k, ou se ela vai manter nessa água com salsicha aqui e vai ficar oscilando. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma estratégia que ela é muito comum, hoje em dia, quando o mercado está dessa forma, que o que eu faço, pessoal? Eu coloco no gráfico aqui de 30 minutos, 30 a 15 minutos e estou fazendo scalp trade. O que é scalp trade? Eu estou entrando no mercado, quando ele dá essas quedinhas, e aí eu faço uma análise rápida e faço pequenas entradas. Claro, sempre em moedas com volatilidade, moedas com volume, moedas que você consegue entrar e sair rapidamente, ok? Então, estou fazendo com o Bitcoin, estou fazendo com o Ethereum, estou fazendo com a BNB e estou fazendo com a ADA. Só para vocês terem um exemplo, na ADA, ela caiu aqui, ela chegou a cair 1,30 e pouco. Eu entrei e nesse exato momento, que ela está 1,41, eu já saí. Fiz uma lucratividade bem legal, para quê? Na verdade, a intenção de fazer essas pequenas entradas e saídas, pessoal, sempre é a mesma. Eu entro, ligo um stop e assim que tem uma lucratividade, 1%, 2%, 3%, eu já saio, eu vendo e fico esperando uma nova oportunidade. Lembrando sempre, entra, liga o stop e aguarda. Subiu, bateu 1 ou 2%, vende. Por quê? Porque a gente sabe que existe um alto risco de, de repente, o Bitcoin cair abaixo dos 30k e buscar lá os 20, 18k e você ficar preso no valor que você está comprando. Então, qual que é a sacada? Entra, compra, liga o stop. Primeira coisa, subiu, bateu 1 ou 2 ou 3%, vende e fica de boa. Aguarda novamente. Você pode escolher uma das moedas. Eu acho que uma moeda bem legal para fazer isso é o Ethereum. O Ethereum, ele é bem legal para fazer entradas e saídas rápida, mas dá para fazer também com o Bitcoin, dá para fazer com a BNB e dá para fazer com a ADA Cardano. Se você entrar em moedas que não sejam BTCs, o BTC, fique sempre atento ao BTC. Abra uma outra tela no seu computador e fique atento ao BTC. Mas, se você ficar antenado com o seu stop limite ligado, não tem problema. Pode ser qualquer uma dessas quatro moedas que eu falei, porque elas têm volume, elas são voláteis e você compra e vende rapidamente. Beleza? Galera, passei hoje só para dar essa dica. Mas tome cuidado. Não se esqueçam dessa dica. Essa é uma dica. Não se esqueçam de colocar... Entrou, comprou, liga o stop limite. Já coloca um stop limite ali, estabelecendo uma margem pequena de perda, se por ventura o BTC vier a cair abaixo dos 30k. E, se isso ocorrer, calma, paciência, que é só acompanhar e comprar bem abaixo. Por quê? Porque, quando o BTC fizer aquele pullback, bater lá nos 18 ou 20k, você consiga pegar o ano mais, um ponto bem lá embaixo, bem no fundo, para que no retorno do pullback você já tenha uma lucratividade maravilhosa. Portanto, não fiquem de fora do mercado, não tendo o SDT para comprar o BTC, se ele chegar nesses níveis aí de abaixo de 30k. Se ele não fizer isso, maravilha, a gente continua fazendo os nossos scalp traders rapidamente, entradas e saídas relâmpagos. E tamo junto e até o próximo vídeo. Fui.